oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais um vídeo aqui pro canal lw games é hoje trazendo uma dica diferente aí é pra vocês aí eu queria indicar em um canal aí é que eu achei na internet aqui pesquisando alguns ônibus a pesquisando alguns modos pra vocês eu achei esse canal e achei muito interessante o canal amf atualização de modos free é isso aí então eu vim que está trazendo vocês a divulgação desse canal tá eu vou deixar em baixo o link para vocês acessarem esse canal aí beleza então gente o forte deles atualização de mod gratuito deixa eu ver se tem alguma coisa do sobre aqui olá descrição do canal aqui você encontra a mod para a versão mais atualizado do euro trucks 1 leito obrigado por visitar o nosso canal e não se esqueça de escrever e deixar aquele like então gente é eu tô aqui para indicar o canal para vocês beleza então vamos lá vamos ver que é que tem de assim nós temos aqui vários ônibus atualizados rodando a 1.33 pelo que eu tô vendo aqui deixa o início aqui é isso mesmo ó vamos lá vamos abrir aqui um vídeo desse pra gente ver ó tá vendo aqui o marco apolo g7 8 por 2 na roda 1.33 ó pra vocês ver aqui ó o marco apolo g7 ld 6 por 2 35 skins também rodando aí gente é o g6 4 por 2 rodando 1.33 monobloco 0371 da mercedes é deixa eu ver o outro aqui buscar panorâmica aí ó o elegância em 60 olha que legal tem um g7 que rodando no ats gente muito bacana em metal star bus 3 aí ó dd rodando também aí o comil campeone já atualizado então gente o vídeo de rapidinho uma coisa bem básica é indicar para vocês e o se inscreverem aí tá aqui em gosta de mod de boas aí tem alguns ônibus já preparada aí para estar rodando aí é na 1.33 beleza então vou ficando por aqui que dá braço não esqueça o link tá embaixo para vocês acessarem aí o canal amf e atualização de mod 3 beleza indicação aí do canal lw gaming para vocês valeu vou ficando por aqui eu fui valeu